Fala, fala rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui no meu canal, velho, faz tempo que eu não apareço E, velho, hoje eu vim trazer um vídeo totalmente diferente Um vídeo que vocês me pedem bastante, mas eu não faço, tá ligado? Eu não sei porque eu nunca fiz esse vídeo também Mas agora eu tô fazendo o vídeo E no vídeo de hoje é um vídeo... Oxi, calma É, é um vídeo onde eu vou tá reagindo a edits de vocês, sabe? Coisas que vocês fazem, tipo fã clube e os negócios lá Aí eu vou, aí, eu quero ver a reação, eu quero ver minha reação Então, tem alguns que eu já assisti, não vou mentir Mas é uns que eu acho legal, que também quero ver a reação de vocês pra quem nunca assistiu Se você não é inscrito no canal, já se inscreve demais, deixa muito like aí Me segue muito no Instagram aqui, ó, tô quase batendo 30 mil Então, segue lá, Vitor Gabriel com 2YT Então, rapaziada, vamos começar aqui com o primeiro vídeo, velho Então, ó, vou tá gravando a tela aqui pra vocês 3, 2, 1 Olha Calma É, tá aí Vamos começar com o primeiro vídeo, é do FC Pé, daqui, do bagulho assim Eu sabia, sabia que eu tinha feito uma boa escolha Que que é? Eu tô me olhando Ah, mas, é, ah, entendi Ah, entendi É, a maioria dos vídeos que tá aqui, que tá aparecendo pra vocês, ó Daqui a pouco eu já falo desse vídeo É, tudo meio que vídeo de casalzinho, vídeozinho fofo E os vídeos que eu acho melhores, tá ligado? E tem uns aqui que eu nunca assisti Vou falar a verdade, mas tem uns que eu já assisti, que eu tô colocando aqui que eu acho legal Desse vídeo aqui eu acho legal, porque, sei lá, foi fofo Eu gostei do vídeo Então agora vamos pro segundo Que é também do mesmo FC E, velho, esse daqui eu já assisti Porque eu assisti o vídeo ontem e, sei lá É pesado Só a música já é pesada Imagina o vídeo É aquele lá, velho Ô, esse deve ser muito louco Tem que colocar até pino no bagulho Vocês viram, né? Os caras é foda, velho Os caras ficam fazendo uns bagulhos loucos Esse aqui eu vou dar... Quanto que eu dou de nota nisso aqui? Eu vou começar a dar nota, ó No primeiro que eu não dei nota Coloca o quanto? Mas você nem viu É um vídeo fofo Vou colocar... É pequeno, é diferente Vou colocar uns oito no primeiro vídeo No segundo eu vou colocar oito também Porque foi um vídeo bem... Meio que... Como fala? Deu meio que... Agora? Parabéns, Reese Esse vídeo vai sair no mesmo dia de seu aniversário Então, lá viu O segundo meio que em camuça encaixou Mas oito, eu vou dar oito, vai Vou dar oito Agora vamos pro terceiro vídeo Que é... De um FC também E vai estar passando aí, vai Legal Porque meio que... O Edito combinou com a música Porque tem tipo assim, ó Se você não me segue no TikTok primeiramente Você tem que me seguir demais lá O Victor Gabriel, quando o que acontece é tudo a mesma coisa Porque lá sempre... Esses vídeos que eles tão pegando aqui Eles tão pegando de lá, véi Lá sempre eu posto mais vídeozinhos que no YouTube e no Instagram Pra esse aqui eu vou dar uns... Oito, nove Oito, nove Também que eu achei legal Ó, vamos pro próximo agora Que é... Também outro FC E vai De novo Nunca tinha visto, véi Legalzinho Gostei Vou dar dez pra isso Que foi legal E mano Tem um aqui Que não é... Não é vídeo É uma publicação Que tipo A gente gravou um vídeo E eu mando ela pro canal da Rafaela E meio que foi uma trollagem Só que aí Vocês tem que tirar da cabeça de vocês Que eu e a Manu elas pegam A gente não se pega A gente é amigo E a gente só zoa, véi E tipo Pra gravar esses negócios Só que fizeram tipo um... Como que fala? Já viu, Manoel? Vem cá ver Victor e Manu são... Victor e Manu somos só amigos A cara da Rafa, entendeu? Nossa, Rafaela Muita Rafaela Muita Rafaela Vai, rapaziada Ó, vai aparecendo aí pra vocês, ó Victor e Manu somos só amigos Tipo A cara da Rafa, entendeu? Porque no vídeo que a gente fez Vocês entenderam Tá Vamos pro próximo Que esse aqui também eu já assisti E é um videozinho fofo Vamos ver a reação de vocês também agora Pra esse aqui eu dou 10 Inscreveram na tela Gostei, gostei, gostei Foi um video da hora Vou dar 10 Se não eu falei, né? Agora eu vou pro próximo video Que também é... Calma aí Nossa Isso aqui Acho que a Manu também nunca viu Que também tem ela E tem a Fernanda Mas... É isso, vai Vai tá passando pra vocês Quando eu vi essa morena Confesso Me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa lorinha Confesso Me apaixonei Quando eu vi essa lorinha Confesso Me apaixonei Confesso Me apaixonei Pra deixar o final dos teus Aqui Quando a gente tem uma vez Vai, que vai, que vai, que vai, que vai Quando eu vi essa... Vocês entendem? Entendeu? Mano, esses EFCs são muito doidos, velho As coisas que eles fazem Olha, agora a gente tá indo pro penúltimo, mano É... Vamos pro penúltimo e... Tipo, na próxima... Ó, se vocês querem parte 2 Deixa muito like nesse vídeo E também pra parte 2 Vocês começam a fazer bastante Que daí eu... Trago o vídeo de vocês aqui Entendeu? Sempre quando eu vou fazer o vídeo Eu mando lá no Instagram Peço pra vocês me marcarem Que eu vou fazer o vídeo Então agora vamos pro penúltimo vídeo Que é... Do mesmo EFC que fez o... Entendeu? Não levem isso a sério Só Zuzu Vou dar nota pra esse Pra um Zui Galera, aí, ó Até ele colocou Galera, é só um edit Não levem a sério Morou? Agora Vamos pro último vídeo Que é... Eu acho que esse aqui eu já assisti também Vem, vai Meu sonho é pegar Sua irmã mais velha Nossa Sonho do meu pai É pegar Sua irmã mais velha Galerinha, esse foi o vídeo Mano, se você gostou Deixar Muito like É... Se quiserem parte 2 É só colocar aí nos comentários E eu não tô gravando vídeo Pro meu canal Porque eu tô sem ideia de vídeo Mano, eu preciso que vocês Me mandem ideias Pra fazer Deixar aí nos comentários Ou manda lá no Instagram também Então é isso Deixa muito like Tamo junto Valeu, é nóis Fui